E aí, hello guys, bem-vindos a nossa mais uma aula de inglês aqui para o seu preparatório aí para o Banco do Brasil, né? Estamos aqui num ambiente novo para a gente gravar para ti, bem melhor, né? E nós vamos aqui falar um pouquinho sobre um assunto que cai muito nos textos. Eu quero falar um pouquinho sobre ele, vou te passar um macete matador, tá? E aí o que acontece? E aí a gente vai aplicar um pouquinho isso no texto e vamos ver como cai, de maneira direta ou indireta, a tal da voz passiva é, pois bem, nas nossas provas, tá legal? Dá uma olhadinha aqui então, assunto de hoje, passive voice, voz passiva, tá? Que é de suma importância e por incrível que pareça, o pessoal costuma errar isso no português e leva o erro do português para o inglês. Talvez, aliás, com bastante assertividade eu posso dizer que talvez hoje eu mate esse assunto para você, tanto no inglês quanto no português, com o macetinho que eu criei aqui de como você vai fazer com a voz passiva na sua prova. Vamos dar uma olhadinha? A gente começa então com um pouquinho de teoria, dá uma olhada aqui, ó, que legal. A gente vem aqui para a voz passiva, já desci umas frasezinhas prontas aqui, para a gente poder ganhar tempo, tá legal? Então olha só o que acontece, vem comigo, tá? Quando a gente fala de voz passiva, bom, vamos primeiro para os nossos dedinhos aqui, que eu consigo te explicar, nós vamos deduzir três regras a partir de uma frase com três palavras, nós vamos deduzir as três regras com três dedinhos, pois bem, é, é tão fácil quanto parece sim, se você estiver bem focado aqui, você nunca mais vai precisar estudar a voz passiva na sua vida. Pega essa frase aqui, ó, ele escreve livros, tá? Ele escreve livros. Eu tenho ele sujeito, livros objeto e escreve o verbo que representa a ação da frase. Ele escreve livros. Bom, voz passiva tem uma série de finalidades na língua inglesa. Existe uma tendência da sintaxe da língua inglesa de que a gente deixa na frente da frase aquilo a que queremos dar destaque. Portanto, quando eu digo, por exemplo, Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, como a minha frase começou por Leonardo da Vinci, provavelmente no meu discurso ou no meu texto eu vou continuar falando dele. Pois bem, é isso mesmo. Então veja, quando eu inverto a frase, Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa e voz passiva nada mais é do que uma simples inversão, tá? Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa e eu inverto. Eu, de acordo com a sintaxe da língua inglesa, passei a dar agora mais atenção para o objeto do que para o sujeito da ação. E aí quando eu digo, a Mona Lisa foi pintada por Leonardo da Vinci, provavelmente no meu texto ou no meu discurso eu vou continuar falando da obra e não dele. Pois bem, essa é uma das principais funções da voz passiva, que é você colocar na frente da oração aquilo que você quer dar destaque. Mas a outra função é quando eu quero eliminar o sujeito da frase, porque eu simplesmente não quero mencioná-la, ou porque aquilo que aconteceu, está acontecendo, acontecerá, seja lá o que for, é mais importante do que quem fez, está fazendo ou fará. Então, quando eu digo, por exemplo, ele escreve livros, veja, ele, nem define quem é ele, só disse o pronome ele, talvez eu não queira focar tanto no fato de que alguém faz o livro, mas de que o livro é escrito. Então, quando eu digo, ele escreve livros, inverti, ficou, livros são escritos. E eu faço esse gesto do escritor, para você lembrar que é passado participio, que rima com concluído, peraí, vamos lá, de novo. Toda a voz passiva começa com a identificação do verbo principal. Ele escreve livros. E se eu digo, ele escreve livros, é em cima do verbo principal que eu vou travar ele aqui, travo ele aqui e giro a frase aqui, em cima do verbo principal. Então, qual foi a primeira coisa que a gente notou? Sujeito, verbo, complemento, objeto. O objeto passa para frente da frase. Nós vamos usar aqui termos bem simples, não vamos ficar complicando a nossa vida, para deduzirmos as três regras da voz passiva. E nós percebemos que a primeira delas é o quê? Vamos fazer por padrão de cores? Primeira regra aqui, está muito azul marinho, né? Deixa o azul marinho. O objeto da frase passa para frente. Olha o que eu estou lhe dizendo. Em vez de eu ficar com os termos técnicos que, ah, o objeto da ativa se torna agente da passiva. Ah, para você, você não tem que saber da regra, você tem que saber utilizar isso. Então, ó, passou para frente, a frase inverteu. Então, veja, ele escreve livros. Inverti. Livros são escritos. Isso é no mínimo estranho, porque o verbo estava no presente. Ele escreve, escreve livros. E aí ficou livros são escritos. Será que o verbo principal sempre vai para o passado participio? Que é aquele que rima com concluído. Vamos ver? Vou jogar minha frasezinha agora no futuro. Ele escreverá livros. Ele escreverá livros. Livros serão escritos. Opa, serão. E ficou escrito de novo. Poxa, peraí, vamos jogar no passado então para ver o que acontece. Ele escreveu livros. Ele escreveu livros. Livros serão escritos. Então você entendeu. Eu posso passar o dia inteiro aqui, eu vou ficar com o meu braço aqui que nem um retardado. Escrito, escrito. Porque não importa o tempo verbal da frase, o verbo principal sempre vai para o passado participio. Vamos anotar isso? Vamos anotar? Então esse é o nosso segundo macetinho do dia. Opa, pega a canetinha certa aqui. O nosso segundo macete, da nossa segunda regrinha, é que o verbo principal, quando eu digo verbo principal, né? Porque às vezes uma frase, ele vai ter mais de um verbo. Ele vai para o que a gente chama de terceira forma dos verbos, que tecnicamente é chamado de passado participio, tá? Olha isso, olha que legal. Passado participio. E popularmente é chamado de terceira coluna dos verbos. Como assim? Por exemplo, quando eu tenho um verbo regular, que é o verbo work, que é aquele verbo que para ir para o passado eu acrescento ed, todos os verbos que levam ed para ir para o passado ficam iguais no passado participio. Passado participio, que rima com, ó, vamos pôr aqui do ladinho, concluído, tá? Rima com isso. Então é como se esse verminho aqui tivesse escrito trabalhado. Pois bem. Mas às vezes eu vou ter um verbo irregular, por exemplo, o verbo ver, cujo passado é só. Na terceira coluna fica assim, que é como se fosse visto. É, daquela musiquinha que você conhece, que o cara canta, I wanna know, have you ever seen the rain? Cree Dance, do álbum Clearwater Revival. Rock de boa qualidade, tá? Que apesar de ter sido composta a música há muito tempo, ela atravessa gerações, todo mundo conhece, quando o cara diz lá, I wanna know, have you ever seen the rain? Eu não vou cantar, porque essa música ela é bonita, cantada e não latida, como eu faço, tá? E aí o que acontece? Então o verbo vai para o passado participio, é essa terceira forma, que rima com concluído. Beleza. E aí, ó, vamos fechar agora o nosso macetinho. Achei o verbo principal, quem tá atrás passa pra frente, e vice-versa. Então, ele escreve livros, livros são escritos. Beleza. Agora, veja só, na minha frase original tinha um verbo só. Escreve, escreve, escreve. Ele, livros, ele, livros. Só um verbo, escreve. E aí quando eu inverti, eu coloquei um verbo que não existia. Ele escreve livros, livros são escritos. Opa! Então você percebeu que eu sempre acrescento o verbo ser, que é o famoso verbo ser ou estar no inglês, que é o famoso verbo to be. E pra eu preservar a mensagem da frase, que é aqui que a galera erra, tá? Geralmente é aqui que o pessoal costuma errar. Pra eu preservar a mensagem da frase, eu vou dizer o seguinte, tá? Eu vou dizer o seguinte, ó, sempre mantendo, eu tenho um tilt aqui com o botão. Então, pra eu preservar o tempo verbal, eu preciso acrescentar o verbo to be no mesmo tempo verbal da frase original. Veja, se eu digo que ele escreve livros, livros são escritos. Se eu digo que ele escreveu livros, livros foram escritos. Então você entendeu. Eu sempre acrescento esse verbinho à frase, só que no mesmo tempo verbal da frase original, para manter a mensagem. Vamos ver como é que fica isso? Vem comigo, vem comigo, vem comigo, que tá tudo certo. Olha lá. Eu vou colocar num outro padrão de cor aqui. Ai, ai, ai. Vamos nesse azul aqui, ó. Terceiro macete. E é aqui a cereja do bolo. Sempre. Eu pus sempre grandão pra você não correr o risco de achar que tem alguma falha. Sempre você acrescenta-se. Quem? O famoso verbo to be. Como? No mesmo tempo verbal da frase original. Eu nem preciso escrever tudo. Então vamos aplicar esses macetes nessas frases da esquerda que estão prontos? Todo o processo de criação de uma frase na voz passiva começa com o verbo principal. Então eu já vou fazer o seguinte, tá? Eu vou identificar onde tá o verbo principal. Tá aqui, né? Só tem um verbo. Aqui também só tem um verbo. E aqui tem dois. Opa! Tem o will e o check. Mas o will é auxiliar do futuro. Então eu só vou pegar esse. Aqui eu tenho dois verbos. Is checking. Só vou pegar esse. E aqui eu tenho o verbo modal. Should. Que na verdade o will também é verbo modal. Should check. Pois bem. Marquei os verbos principais pra eu saber quem passa pra frente. E evidentemente que as frases que estão dizendo que o Paul verifica o sistema Paul checks the system são todas parecidas de propósito pra nós ganharmos tempo. O nosso foco aqui é irmos para o texto. Então veja que interessante. Primeiro macetinho. Vamos respeitar o padrão de cores? O objeto passa pra frente. Bom, se eu digo que Paul verifica o sistema é o sistema que vai pra frente. Então já... Opa! Que cor é essa aí? Não. Não. Tio Renan faz assim. Pega a cor decente. Olha lá. The system. O objeto passou pra frente. Como o macetinho das três regras é infalível eu já vou sair aplicando pra tudo em todas as frases eu vou jogar o objeto pra frente. Por quê? Porque o meu macete não falha, querido. Tá? Quem deram outras coisas não falhassem na minha vida. mas o meu macete não falha. Então tá aqui. Lindo, lindo, lindo. Agora o segundo macetinho que a gente viu ali que na verdade não é macete, né? São as regras que a gente deduziu nos dedos. O verbo vai para o passado participa. Pra nossa sorte, o verbo check ele é um verbo regular. Ele segue esse padrão aqui do work. Então pra ir pro passado ele tem ed. Já tô vendo aqui que ele tem ed mesmo. E pra ir pra terceira forma ele vai ter ed também. Na hora de eu jogar esse cara na frase só cuide com o seguinte agora. Eu vou ter que deixar um espaço pro recheio. Que geralmente eu deixo um espaço aqui que é mais ou menos do tamanho do verbo, tá? Da estrutura verbal da frase. Mais ou menos. Aqui não vai precisar ser tão grande. Então eu deixei um espacinho pro recheio e joguei o verbo no passado participio. Que é essa forma aqui da terceira forma. Tá? Mas aqui ele tá com s. E aqui? Tá com ed. Não importa. Vai ficar igual. Sério? Mas tio rei aqui, ó. O will tá mandando ele ficar na forma básica. Então você vai jogar ele pra terceira forma. Aqui ele tá com o ING. E jogue na terceira forma. Você lembra que eu te disse que eu ia ficar o ano inteiro com o braço aqui porque no Paul, quer dizer, no... Ele escreve livros. Não importa se era presente, passado, futuro. Sempre era escrito, escrito, escrito. Não importa qual é o tempo verbal. O verbo principal sempre vai pro passado participio. Não perca nem teu tempo, né? Tentando verificar outras possibilidades. Não. Tá certinho aqui. Vai com fé. Vai com fé. Então olha o que ele diz aqui, ó. Pronto. Não importa a cara que ele tenha na frase original. Ou seja, não importa o tempo verbal que ele esteja. Ele vai pro passado participio. Opa. Cadê minha canetinha? Demos conta do segundo macete. Agora chegou a hora da cereja do bolo. Que é o quê? Eu sempre... Mas é sempre mesmo. Mas tio rei aqui na número 4 já tem o verbo to be. Coloque outro, criatura. Eu tô falando que é sempre. Caramba. Então olha só. Ó, não tô bravo não, tá? É só um jeito enfático de fazer você lembrar as coisas, tá? Se bem que às vezes eu fico bravo com algumas coisas. Vamos lá. Então o que acontece? Olha só. Volta aqui pro meu slide. Aê. Olha lá. Esse tipo de coisa me deixa bravo, né? Computador não funcionar. Queridos, então vem comigo. Bom, o que aconteceu? A minha primeira frase aqui, número 1, ela está no presente. Pô, eu verifico o sistema. Fiz o que tinha pra fazer, o objeto passou pra frente. Macete número 2, o verbo principal foi pra terceira forma. Agora falta o quê? Falta eu colocar aqui o verbo to be com o mesmo tempo verbal. Ó, o macetinho agora dentro do macete. Com a mesma, no mesmo tempo verbal, significa com a mesma cara. Peraí. Mas aqui ele tá falando checks, que tá no presente. E o sistema, o sistema é uma coisa. E coisa é it. Qual é o verbo to be que combina com it? Ué, vamos ver. No presente é, I am, you are, he, she, it, is, pronto. Paul checks the system. Vai ficar, the system is checked. Ah, mas e o Paul, coitadinho, o que eu faço com ele? Olha, se você quiser muito, muito mesmo, em vez de jogar o Paul fora. Porque o objetivo da voz passiva não é dizer quem fez, quem está fazendo, quem fará. Não importa o tempo verbal, mas é se concentrar no que foi feito, está sendo feito, será feito, etc. Então, se você quiser muito dizer que foi o Paul, daí você vai jogar lá no final da frase, com a preposição by, o nominho dele. Mas eu vou deixar indicado entre parênteses, porque normalmente você só vai deixar indicado o nome da pessoa quando for alguém de importância notória. Por exemplo, você não fala, a lâmpada foi inventada. Se você falar essa frase, é a frase de louco. A lâmpada foi inventada. Não me diga, eu vejo um monte de lâmpada todo dia. Não, aí você fala quem fez, tá? Então, quando é um feito de uma pessoa, que é um feito notório de uma pessoa notória, aí você diz o quê? Não, a lâmpada foi inventada por Thomas Edison. O telefone foi inventado por Grambel. Você não vai falar, o telefone foi inventado, não me diga. Todo mundo vê telefone por aí, né? O avião foi inventado por Santos Dumont. A penicilina foi descoberta acidentalmente por Alexander Fleming. E aí você vai citando o nome das pessoas, porque nesse caso é importante, já que se trata de pessoa notória. E no próprio caso do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa foi pintada por Leonardo da Vinci, que na verdade foi um dos maiores gênios da humanidade. Eu chego a achar opinião pessoal que a Mona Lisa é um cisquinho nas obras do cara, porque ele fez coisas de extrema importância e atuou em todas as áreas da ciência e das artes. Todas. O cara pintava, esculpia, criava os próprios instrumentos musicais e os tocava, além de toda a parte da ciência, engenharia. Meu Deus, o cara foi um animal. Vambora, queridos. E olha só. Então, vamos aplicar isso agora? A gente faz uma verificação. A gente faz uma verificação. Deixa eu pegar meu marca-texto aqui. Ó. Paul verifica o sistema. O sistema é verificado pelo Paul. Nossa, deu certinho. Vamos ver se esse macete se aplica para o resto, então, já que agora a gente domina. Você pode até pausar o vídeo e sair fazendo na minha frente, para ver se você acerta. Daí a gente usa o vídeo para conferir, que tal. Olha lá. Pega a minha canetinha azul aqui, aquela cor top que eu estava usando. Bom, fiz o que tinha para fazer no número 2, sobrou um verbinho no passado. Então, vou ter que acrescentar aqui nesse recheio, nesse espaço que eu deixei, o verbo to be no passado. Qual é o passado de it is, que eu usei na frase número 1? É o quê? É was. Então, o passado de is é was. Faço a verificação para ver se deu certo. Paul verificou o sistema. O sistema foi verificado. Caraca, hein? Ó, verificado. Combina com o passado participio. Meu Deus, é muito bom esse macete, hein? Vambora? Olha lá. Aqui eu tenho o futuro. E a partir da número 3, a partir da número 3, dá para fazer um traço aqui, ó. Vira brincadeira de criança. Você vai começar a copiar, copiar o que a frase original está te dizendo. E o que a frase original está me dizendo, tio Riê? Ela está dizendo assim, ó. Depois do will, não mexe no verbo. Não mexa no verbo depois do will. Então, eu fiz o que tinha para fazer, certo? Eu vou precisar de mais espaço aqui. Me permita ganhar um pouquinho de mais espaço. Por quê? Porque, ó, isso aqui é um temperbal grandão. Então, eu vou deixar um espaço grandão do recheio, né? Do famoso recheio, tá bom? Vamos lá, então? Olha lá. Deixa eu só colocar mais coisa. Eu quero a vermelha. Vamos lá. Então, o que acontece? Maravilha. Agora vai, né? Agora vai. Ó, então eu vou deixar esse cara aqui. E agora eu vou completar com o que está faltando. Veja, eu fiz o que tinha para fazer. Joguei o objeto para frente. Está lá. O verbo principal veio para a terceira forma. Está aqui. E o will? Não vou jogar fora, né? Então, eu coloco ele aqui. E aí, na hora que eu chego no verbo principal, você viu que eu marquei todos eles de azul? Você viu que eu marquei todos os verbos principais sublinhados? Porque todo esse processo de voz passiva começa por ele? Começa pelo verbo principal, né? Então, vou deixar ele marcado aqui também. Quando eu chego nele, é que eu tenho que acrescentar o verbo to be com a mesma cara dele. Ó, estou pondo entre aspas. Tá, mas ali na frase original eu não mexi nele. Então, não mexe no verbo to be. Pronto, não mexe. Ele não vai virar am, is, are. Eu vou usar o be mesmo. Será que deu certo? Vamos ver. Olha só que coisa mais legal. Paul verificará o sistema. O sistema será, verbo to be, ser ou estar, será verificado. Cara, é muito top esse macete. E por menos familiaridade que você tenha com o inglês, se você for praticando, 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 você chega lá. Inclusive, se você precisar, me acha nas redes sociais, que é fácil de achar meu nome, Renato Baggio, e me pede um site que eu te dou pra você só treinar a voz passiva. Um site bem progressivo. Ele é um site alemão, tá? Mas eu te passo o link pra você acessar ele já em inglês. Eu já te passo o link com o caminho certo, pra você já entrar na voz passiva e você vai ficar brincando de jogar as frases pra voz passiva, tá? Então, é uma maneira muito legal. E ele é um site bem... Não precisa baixar nada, nada. É tudo online, tá? E é um site com aquela organização alemã, assim, que é bem prático, bem objetivo, sabe? Bem legal. Vambora. E aí, o que acontece? Olha só. Próxima. Aqui, agora cuide, tá? Agora cuide. Fiz o que tinha pra fazer. Achei o verbo principal, o objeto passou pra frente. O verbo principal, não importa a cara que ele tenha, vai pra terceira forma. Tá vendo que eu sempre repito isso? Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou copiar o que sobrou. Sobrou o is. Copiei. Vejo se ele tá combinando com o the system. Tá, tá combinando. Inclusive, eu já tinha usado na frase número um. Então, deixa assim. E agora eu cheguei no verbo principal. Quando eu chego no verbo principal, eu preciso acrescentar o verbo to be com a mesma cara dele. Então, eu vou acrescentar o verbo to be com a mesma cara do verbo principal. Tio re, já tem o is aqui. Não me irrita. Eu não falei que é sempre criatura. Mas já tem um to be. Põe a outro. Sempre é sempre. Gente, tudo bem. Eu sou publicitário. Fiz letras. Mas eu também fiz direito. Eu sou pontual com as palavras. Então, seja pontual no que você ouve. Se eu falei, pode botar fé que eu sou cuidadoso com as palavras. Tá bom? Então, olha só. Se eu falei sempre, é sempre criatura. É sempre. Tá bom? Vamos lá. Eu quero que você gabarite essa prova. E vai gabaritar. No que depender de mim, vai. Então, eu vou ter que colocar o verbo to be aqui com a mesma cara do verbo principal. Verbo to be com a mesma cara. To re is being. Que jacu! Pois é, não importa se é jacu. Importa se tá certo. Vamos testar. Vamos testar. Vem comigo. Olha o que ele diz. Paul está verificando o sistema. O sistema está sendo verificado. Cara, que massa. Deu certinho. Sensacional. Então, é assim mesmo que funciona. Cara, eu posso passar o dia inteiro aqui fazendo frases diversas. Você vai ver que a gente sempre cai nisso. Então, vamos para a última, por gentileza, meus queridos. Cara, o slide está ficando lindão, hein? Vambora. Olha só. Então, a última frase diz o seguinte. Paul deveria verificar o sistema. Achei o verbo principal. O objeto passou pra frente. O verbo principal, não importa a cara que ele tenha, vem pra terceira forma. E agora eu vou fazer o que com o que sobrou da frase? Não vou jogar fora, né, queridos? Você viu que virou uma brincadeira de copiar? Eu não vou jogar fora o que sobrou. Ah, meu Deus. Que eu cliquei errado ali, pelo amor de Deus. Tá. É the system, né? Vamos lá. Beleza. Então, o que acontece? Olha só. Então, o que eu vou fazer? Copio o should. Não posso jogar ele fora. Tá, mas o que o should está me dizendo na frase original? O should é como o verbo will. Ele é um verbo modal. Ele está falando assim, ó, não mexa em quem vem depois de mim. Então, vou colocar o verbo to be sem mexer. Vamos ver se deu certo? Vamos ver? Should significa deveria. Ou deveria verificar o sistema. Então, o sistema deveria ser verificado. Opa! Pelo amor de Deus. Tá faltando um de aqui. É isso, meus queridos. É isso. Então, veja como deu certinho. O macete é infalível. A gente pode ficar aqui horas que a gente sempre vai cair nisso. Sempre. E aí, quanto mais você praticar, mais o teu olho vai ficar treinado e identificar as frases na voz passiva no texto. Quer seja para entendimento do próprio texto, que a Sesgran Rio sempre exige isso. Quer seja para você ter uma questão que às vezes cai. Já caiu questão que o cara fala assim, ó. Qual é a forma da voz passiva da frase tal do texto? Ou o contrário. Se caiu o contrário, tu faz uma engenharia reversa. Tudo que a gente colocou aqui, tu vai fazer o contrário e vai tirar. Então, se para fazer a voz passiva eu troquei de posição o sujeito com o objeto, você destroca. Se por um acaso não tiver sujeito, porque as frases na voz passiva não tem sujeito, coloca lá um dei na frente, um eles. Eles. Porque eles é assim, genérico, certo? Se você, para ir para a voz passiva, está colocando o verbo to be, para você voltar para a voz ativa, você tira o verbo to be. O processo é o mesmo, tá legal? Normalmente, Sesgran Rio gosta de cobrar para você ir para a voz passiva, tá? E normalmente isso cai no texto. Vamos ver como é que isso cai no texto, agora que você é um especialista em voz passiva. Vamos dar uma olhada? Olha só que legal. Vem comigo. Tá aqui um texto da Sesgran Rio, 2015, prova de escriturário, com termos técnicos da área de finança, que eu já atualizei no meu canal do Telegram. Você quer a lista técnica de vocabulário de finanças para a sua prova, e também tem jurídico, tá? Eu também tenho, porque também a área financeira está muito atrelada à área jurídica. Eu coloquei lá no meu Telegram, um canalzinho que eu criei, tá? Você não precisa seguir, mas você tem que ter o Telegram para me pedir lá. Aí eu te passo, gente, o Telegram, além de tudo, é uma mão na roda, porque quando esse tal de WhatsApp dá um stilt, todo mundo vai para o Telegram, tá? Tem aluno que fala assim para mim, não, professor, pelo amor de Deus, me manda por e-mail porque eu não quero baixar o Telegram. Queridão, ou você quer passar na prova, ou você não quer, eu recebo centenas de mensagens por dia nessa época de concurso que o inglês está pipocando, do Brasil inteiro. Então eu não consigo mandar e-mail para todo mundo, por favor, não dá, não dá, tudo bem? Então assim, eu criei uma dinâmica lá no meu Instagram, que se você pedir por lá, já cai ali num questionariozinho automático, que aí você clica. E ele vai te jogar já na minha página do Telegram com os... Lá dentro dá uma fuçada, tem um monte de coisa legal para concurso. Cara, vai olhando lá, não tenha preguiça, tem um monte de coisa legal de concursos dentro do meu Telegram. E do Instagram nem se fala, né? O Instagram é voltado para concursos públicos, tá? Se você quiser dar uma olhada nas dicas que eu dou lá, pô, é super recomendado. Falo de expressões idiomáticas, de vocabulários, parte léxica que cai na prova, tá? Sob o viés de concurso público e não essa dicasinha de inglês que tu não aguenta mais. Ai, como dizer se estou em inglês? Pelo amor de Deus, cara, isso não cai na prova, tá? Então o troço é focado, tá bom? Então vem comigo, querido, vem comigo. Leia, a gente vai ler, a gente vai traduzir, a gente vai já na leitura tentar identificar alguma voz passiva aqui e eu trouxe questões muito interessantes para a gente praticar isso, tá bom? Ele diz o quê? Financial system. Você já conhece as minhas aulas, já conhece o macete da garota bonita, no qual o adjetivo vem antes do substantivo. O adjetivo vem antes, então, o macetinho da garota bonita, como que era mesmo, tio Rê? Era assim, ó. Beautiful girl. Tá, todo mundo sabe dizer beautiful girl. Sim, por isso que é o macete, porque ele é fácil. Aqui eu tô falando de garota. O que vem na frente indica que tipo de garota é, leio de lá pra cá. Só que a grande sacada do macete da garota bonita é você lembrar que qualquer palavra do inglês inteiro, que vier na frente de qualquer substantivo, passa a ser um adjetivo. Olha o que eu tô te falando. Qualquer palavra. Tio Rê, você já falou isso antes. Eu sei, mas eu não tenho preguiça de repetir, não, porque é pra você passar na prova. Então o macetinho aqui fica o seguinte, ó, vem comigo. Aqui eu tô falando de sistema. O que vem na frente indica que tipo de sistema é, leio de lá pra cá, sistema financeiro. Tá bom? E isso você vai ver como reina nos textos da prova, se é que já não tá vendo aí com as nossas questões, os nossos encontros. Tudo bem? Vambora então? O que ele diz? People have virtually unlimited needs, but the economic resources to supply those needs are unlimited. Therefore, the greatest benefit of an economy is to provide the most desirable consumer goods and services in the most desirable amounts, what is known as the efficient allocation of economic resources. To produce these consumer goods and services requires capital in the form of labor, land, capital goods used to produce a desired product or service, and entrepreneurial ability to use these resources together to get to the greatest efficiency in producing what consumers want most. Real capital consists of the land, labor, tools, and machinery, and entrepreneurial ability to produce consumer goods and services, and to acquire real capital costs money. Eu faço essas pausas e vou falando assim, que é pra você ver como é importante isso. Tá? Como é importante. Então, vem comigo aqui pra gente poder fazer essa tradução. Dá uma olhadinha aqui no que ele diz. Olha só. Ele fala assim. Sistema financeiro. Vamos fazer uma tradução que não é uma tradução literal, é uma tradução aplicada ao texto, porque você já conhece das minhas aulas que um vocábulo no inglês pode ter várias traduções. Então, a tradução depende do contexto em que tá sendo utilizado. Beleza? As pessoas têm praticamente necessidades ilimitadas, mas os recursos econômicos para suprir tais necessidades são limitados. Legal, né? Deixa eu te falar uma coisa importante. Posso? Posso. Lógico que posso, né? A palavra virtually, ela pode ter três traduções. Uma que eu usei no texto, praticamente. Outra significa a palavra virtualmente mesmo, do mundo virtual. E outra que pouca gente sabe, a palavra virtually significa quase. Quase. Já caiu em prova. E tem gente que duvida. Azar. Sim, significa quase. Mas no contexto do texto aqui, ela realmente é a palavra praticamente. Ele continua dizendo. Consequentemente, olha a conjunção. Sesgran Rio ama conjunção. Se tu ainda não entrou na minha rede social, me pediu uma lista completa de conjunções, o vacilo é todo seu. Você vai pegar essa lista, vai imprimir, vai ler ela uma vez por dia, até a data da prova que tá chegando. Ah não, mas eu já decorei. Eu sei, você vai decorar ela? Se você ler uma vez por dia. Em uma semana, você sabe, ela inteira decora. Juro pra você. Se você ler com atenção, uma vez por dia. Só que quando você coloca ela na gavetinha, porque eu já sei, começa a cair no esquecimento. A grande sacada do concurseiro é continuar vendo aquilo que cai na prova recorrentemente. Eu tô avisando. As questões de conjunção não são difíceis. O problema é quando você não sabe o que ela significa. Então, ah, o que significa não obstante? Se você não sabe o que é não obstante, você vai ter problema na prova. Quando você sabe, é molisa. Então, a tua obrigação pra colocar uma questão no bolso, rindo do teu concorrente, é saber decorar as conjunções em inglês, que vão impactar nas conjunções em português. Tu me pede a lista na rede social, imprime ela e lê uma vez por dia. Lê uma vez por dia até a data da prova. Professor, eu não aguento, mas eu já sei que besides, com S, significa além disso. Continue lendo. Porque você correu o risco de chegar próximo da prova, ou durante a prova, e falar, nossa, eu tinha decorado, mas eu esqueci. Porque aquilo que a gente para de ver, começa a cair na curva do esquecimento. Tá? Então, tá dada a dica aí, me pede lá. Bom, vamos continuar? A palavra therefore significa consequentemente. Portanto. Portanto, ou consequentemente, ou assim sendo, O maior benefício de uma economia é para fornecer os, ó, os bens de consumo mais desejáveis e serviços para as, ó, nas quantidades mais desejáveis. O que é conhecido como a alocação eficiente dos recursos econômicos. Olha que interessante isso. Então, ele está falando da dinâmica da economia, que é fornecer o que as pessoas querem, bens de consumo. Sim, a palavra goods significa bens, tá? Nas quantidades que as pessoas querem. Pois bem. Para produzir estes bens de consumo e serviços de consumo, exige-se capital na forma de trabalho, terra, bens de capital usados para produzir o quê? Um produto ou serviço desejado. E habilidade empresarial é usada, Ah, não. E habilidade empresarial para usar estes recursos, juntamente com o quê? A maior eficiência em produzir o que os consumidores mais querem. Tá? Então, ele está dizendo que para produzir estes bens de consumo, não só exige-se tudo isso que ele falou, bens de capital, trabalho, enfim, mas a habilidade empresarial para produzir isso. Ele fala que capital real consiste do quê? Da terra, do trabalho, ferramentas e maquinário, e a habilidade empresarial para produzir bens de consumo e serviços. E para se adquirir capital real, isso custa dinheiro. Legal? Ele continua dizendo assim no nosso texto, olha que sensacional. The financial system of an economy provides the means to collect money from the people who have it and distribute it to those who can use it best. Hence, que é outra conjunção, tá vendo? Essa palavra só te assusta se você não souber o que ela significa. Aliás, se você não souber o que ela significa, já comprometeu a leitura do texto. É uma conjunção. Sinônimo de therefore, que estava na parte anterior, que significa portanto, assim sendo, consequentemente. Então, quando eu te peço para decorar, é para o teu bem. Você não tem noção. Uma questão que vai parecer impossível, porque, claro, se você não conhece o vocábulo, não tem o que fazer. Não vai vir por osmose na hora da prova na sua cabeça. Mas quando você já conhece as conjunções, chega a dar dó do seu concorrente, tá? Então, vem comigo, olha só. O que ele diz aqui? Continuando ali. Hence, the efficient allocation of economic resources is achieved by a financial system that allocates money to those who allocates money to those people and for those purposes that will yield the greatest return. The financial system is composed of the products and services provided by financial institutions, which include banks, insurance companies, pension funds, organized exchanges, and many other companies that serve to facilitate economic transactions. Virtually all economic transactions are affected by one or more of these financial institutions. Legal? Bom, tem um termo aqui que ele falou para vocês que são organized exchanges, tá? Quando ele diz organized exchanges, é o que a gente traduz como mercados de negociações, tá? Que tem a ver com o quê? Com todo esse mercado financeiro que envolve desde mercado de ações, títulos e tudo mais. Então, a tradução para esse termo da área de finanças, organized exchanges, a gente traduz como mercados de negociações, mercados de negociações que envolvem tudo que é negociado dentro do sistema financeiro de uma economia. Legal? Aí ele diz o seguinte aqui então, vem comigo, olha só. Vamos traduzir tudo agora, de acordo com o contexto do texto, tá? O, ou que, olha como o artigo pede o meu substantivo. O sistema financeiro de uma economia fornece os meios para se coletar dinheiro das pessoas que tem ele, ele quem? Ó, eu já vou olhando para o pronome e cuidando. Ele quem? O dinheiro, tá? Então, para quem? O tem, eu traduziria, né? E distribuí-lo, de novo, o dinheiro, para aqueles que podem usá-lo melhor, o dinheiro. Então, eu pego o dinheiro de quem tem, ou seja, pagadores de impostos, contribuintes, e distribuo para aqueles que precisam, sei lá, pensionistas, aposentados, né? Ou pessoas que, por alguma razão, precisam desse dinheiro aí, que cada economia decide como que é. Assim sendo, olha só essa conjunção, Dessa forma, a alocação eficiente dos recursos econômicos é alcançada por um sistema financeiro que aloca dinheiro para aquelas pessoas e para aqueles propósitos que produzirão o maior retorno para a população. Certo? Essa é a ideia. Você fazer um bom, né? Uma boa alocação, ou seja, distribuir esse dinheiro de maneira justa, né? E aqui a gente viu que a palavra yield tem a ver com a palavra produzir mesmo, tá? Ele continua dizendo assim, o sistema financeiro é composto dos produtos e serviços fornecidos por instituições financeiras que incluem bancos, empresas de seguro, portanto seguradoras, fundos de pensão, né? Aqui a gente falou, né? Mercados de negociação, né? Que aqui é uma tradução adaptada. E muitas outras empresas que servem para facilitar as transações econômicas. Quase, no sentido de praticamente, tá vendo? Quase todas as transações econômicas são afetadas por uma ou mais dessas, aliás, são efetuadas, affected, por uma ou mais dessas instituições financeiras. O texto continua dizendo, they create financial instruments. Eu só cortei aqui a frase, queridos, porque eu deixei exatamente como tá na prova, tá? Então, ele cortava ali na prova e eu deixei igual, tá? Então, vamos lá. They create financial instruments, such as stocks and bonds, pay interest on deposits, lend money to credit-worthy borrowers, and create and maintain a payment systems of the modern economies. These financial products and services are based on the following fundamental objectives of any modern financial system. To provide a payment system, to give money time value, que é bem interessante essa expressão, tá? Esse give aqui é atribuir, a gente já vai ver. To offer products and services to reduce financial risk or to compensate risk-taking for desirable objectives. To collect and disperse information that allows the most efficient allocation of economic resources. Vamos ao texto. Eles criam instrumentos financeiros, tais como ações e títulos, pagam juros sobre depósitos, emprestam dinheiro para credores confiáveis, olha isso, e criam e mantêm sistemas de pagamento de economias modernas. Queridos, sim, vocabulário técnico da área de finança. Borrow é o verbo emprestar, então, borrower é o cara que empresta, e o cara que te empresta, ele é um credor. Legal? Beleza. E aí a gente tem a palavra interest. A palavra interest não é só o verbo interessar, é a palavra juro. É muito sério isso. Legal? E a gente tem aqui, por exemplo, né, quando a gente fala de outros termos financeiros que envolvem, por exemplo, tributos, a gente tem a palavra tax, que não é taxa, a palavra tax é imposto, ou tem a ver com qualquer coisa tributária. A gente tem a palavra fee, com dois e's. Essa sim é a palavra taxa. E a gente tem a palavra aqui, ó, é taxpayer. Peraí, pay não é o verbo pagar? Sim. E payer é o pagador. E tax é imposto. Então, quem que é o taxpayer? É o pagador de imposto. E quem é o pagador de imposto? É o contribu... Inti, olha como o inglês é meio lógico, né? Ele continua dizendo assim no texto. Esses produtos financeiros e serviços financeiros são baseados nos seguintes objetivos fundamentais de qualquer sistema financeiro moderno. Quais são esses objetivos? Fornecer um sistema de pagamento, atribuir, olha o que ele está dizendo aqui, atribuir um valor temporal ao dinheiro, oferecer produtos e serviços para reduzir o risco financeiro, ou compensar a tomada de risco para objetivos desejáveis, coletar e dispersar informação que permita uma alocação mais eficiente dos recursos econômicos. Nem se fala o quanto o macete da Garota Bonita eu uso para ficar voltando. O texto termina assim. To create and maintain financial markets that provide prices, which indicate how well investments are performing, will also determine the subsequent allocation of resources and to maintain economic stability. Ok? Então o que ele está dizendo aqui? Manter e, perdão, criar e manter mercados financeiros que forneçam preços, que indiquem o quão bem os investimentos estão desempenhando e que também determine a alocação subsequente dos recursos e que mantenha a estabilidade econômica. Bom, para quem está envolvido com o meio financeiro, ele não falou novidade alguma, mas a gente está aqui se inteirando de alguns termos da língua inglesa que são bem legais, né? Vamos para as nossas duas questõezinhas que eu trouxe para hoje? Vem comigo, olha só que legal, olha só que legal. Primeiro, olha só o que ele está dizendo aqui. Ele diz, no fragmento do texto, hands, a alocação eficiente dos recursos econômicos. Bom, o conector, ele vai chamar isso aqui ou de conector, ou de conjunction, que é uma conjunção, ou de linking words, verdade, que também é uma palavra de ligação. Não importa, é tudo conector ou é tudo palavras, as conjunções não são palavras que unem orações em frases, é isso. Então está tudo certo. Só que pode vir, inclusive, com o nome de determiner, né? Até isso, pelo amor de Deus. Não importa. Ele quer saber o que significa hands, uma questão que seria impossível se você não soubesse o que é hands. Mas como você vai pedir para mim a lista de conjunções, e vai decorar, e vai ver que hands significa assim sendo, no sentido de, dessa forma, sinônimo, portanto, de, portanto. Ele indica o quê? Ele indica ênfase? Não. Veja, deixa eu te dar uma dica importante aqui. Olha como ele te deu um pedaço de frase que não se serve para muita coisa. O examinador da Sesc Grande Rio adora fazer isso. Ele adora te dar um pedaço de frase que só esse pedacinho não serve para nada. Você teria que voltar na 18 e na 19. A gente já leu o texto, você pode pausar o vídeo e voltar lá, tá? Mas veja, queridos, lembra dessas minhas palavras. Ele não vai te dar tudo necessário na questão. Você vai ter que voltar no texto. E quando a gente volta no texto, a gente percebe que esse hands, que significa assim sendo dessa forma, não está dando ênfase. Não indica sequência de nada no texto. Não indica contraste, que é característica de conjunções adversativas ou concessivas. Ele indica uma conclusão, com certeza mais do que uma adição. Então, resposta correta, letra D, ele fala, portanto, assim sendo, concluindo-se. É isso, é nesse sentido. E ele fez uma outra questão, que ele fala assim, olha que interessante. No fragmento do texto, a alocação eficiente de recursos econômicos é alcançada por um sistema financeiro que aloca dinheiro para aqueles, para aquelas pessoas, e para aqueles propósitos que produzirão o maior retorno. Bom, ainda que ele esteja perguntando aqui qual é o sinônimo de yield, você percebeu aqui na questão o que ele quer? Ele quer o seguinte, ele está falando o que aqui? A forma verbal yield pode ser substituída sem mudança no significado pelo quê? Ele quer um sinônimo de yield. Tudo bem, eu traduzi no texto. Letra A significa produzir. Não é reduzir nada, não é cortar, não é interromper e não é diminuir. Mas esta frase aqui, adivinha em que tempo, em que forma ela está? Ela está na forma da voz passiva. Ou seja, tem mais essa. Não conhecer a voz passiva poderia aqui impedir que você tivesse aí um bom, uma boa interpretação da questão e do próprio texto em si. Beleza, queridos? Bom, era isso que nós tínhamos para hoje, um pouco de teoria aplicado ali na prova. Você pode achar essa prova aí na internet e resolvê-la na íntegra. tendo dúvida, me chama, eu estou à disposição para o que der e vier. O importante é o seu nome na lista de aprovados. Ok? I see you. Bye.